Bikipanito Arevilha Tonae Tchananae E a vida Pocunharanana Pode só pintar e ver a canta Rogaruná Na marideca Xodeca A vida que eu venci Poder da bola, com a Zustia A vida que eu venci É pecado A vida que eu venci 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 Te vou me voar Te vou te comprar Te vou me colocar Te vou me colocar Te vou te comprar E você Tempo de passar, tempo de fumarás Tempo de fumar, tempo de fumar em Deus Tempo de passar, tempo de fumarás Tempo de fumar, tempo de fumar em Deus Tempo de passar, tempo de fumarás Tem o tempo que está aí no chão Obrigado. 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 Obrigado.